Vídeo de hoje no Rods Online, as 20 maiores e melhores bandas segundo os inscritos do Rods Online. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, vou pedir para você deixar aquele like maroto. E no vídeo de hoje, eu vou falar quais foram as 20 maiores e melhores bandas segundo os inscritos do Rods Online. Lá no início do mês, eu pedi aí na nossa comunidade do canal, para a galera votar em 20 bandas, as 20 maiores ou melhores, na sua opinião. Aí teve gente que votou só em 5, teve gente que votou em 10, eu levei em consideração. Mas eram 20 bandas, independente de estilo, independente de década. E assim, o resultado não me surpreendeu muito. Talvez a ordem ali, muita gente estranha, mas de acordo com os vídeos que eu posto, as bandas já eram mais ou menos previsíveis. Não tive nenhuma surpresa, não. Várias bandas que não estão na lista, foram votadas também. Lembrando que a galera votou também lá no meu Instagram, a galera votou aqui na comunidade. Teve muita gente que mandou as bandas para mim lá pelo Instagram também. Então, vou mostrar para vocês agora, hoje que é dia internacional do rock. Aliás, quem não sabe porquê, eu já fiz um vídeo, vou deixar no card aí para vocês. Então, vou deixar de conversa. Vamos falar aí das 20 bandas mais votadas pelos inscritos do Rods Online. Não adianta reclamar que não está do seu gosto, porque foi a votação da maioria. É independente de ordem. Eu só fui lá e só contabilizei as bandas que a pessoa tinha votado. Então, vamos lá. Vamos conferir aí. 20ª posição para o Death Leopard, banda inglesa que teve seu auge lá nos anos 80. E aí, para celebrar o dia do rock, eu vou indicar esse álbum aqui, que é o Volt. Ele pega de 1980 até 1995, faz um bom apanhado do Death Leopard. Então, 20ª posição, segundo os inscritos do Rods Online, Death Leopard. 19ª posição, Ronnie James Dio, o baixinho que foi vocalista do Rainbow e também do Black Sabbath. Então, eu indico aí do Dio, o Holy Diver. 18ª posição, a gente teve o Megadeth, banda formada pelo Dave Mustaine, depois de ser chutado do Metallica. Ele formou o Megadeth lá na Califórnia. E aí, eu vou indicar para vocês o Rust in Peace, meu álbum preferido. Não é o álbum mais vendido, mas com certeza é um dos preferidos dos fãs. Então, Megadeth, Rust in Peace, 18ª posição. 17ª posição ficou para os brasileiros do Sepultura, banda formada em Belo Horizonte, que saiu do Brasil para o mundo. E eu indico o Arise. 16ª posição ficou com Ozzy Osbourne, vocalista original do Black Sabbath. E aí, eu vou indicar esse álbum aqui, que é o Live and Loud. É um álbum muito legal, faz um apanhado aí da carreira solo do Ozzy. Tem alguma coisa do Black Sabbath também. Esse álbum aqui, que foi lá da época do álbum No More Tears. Então, 16ª posição, Ozzy Osbourne, segundo os inscritos do Rods Online. 15ª posição ficou para os californianos do Slayer, banda formada lá no início dos anos 80. E que é considerada aí uma das melhores do gênero Thrash Metal. E eu vou indicar para vocês o álbum Decade of Aggression, que é um álbum ao vivo, bem legal. Então tá aqui. 14ª posição ficou para os Bad Boys e Boston, a Aerosmith, banda formada no início dos anos 70. E aí, do Aerosmith, eu vou indicar o álbum Rocks. Então tá aqui, ó. 14ª posição, Aerosmith. 14ª posição ficou para o Motley Crue, banda da Califórnia, que começou lá no início dos anos 80, apostando muito no Visual Glam. E aí eu vou indicar esse álbum aqui, o Decade of Decadence, que pega de 1981 até 1991. Então, 13ª posição, Motley Crue. 12ª posição, mais uma banda britânica. A 12ª posição ficou com o Lemmy Kilmister e companhia, Motorhead. E aí, eu vou indicar do Motorhead, o Ace of Spades, pode não ser o melhor, mas é um dos meus preferidos. É clichê? É clichê. Mas eu vou indicar para você ouvir o Ace of Spades. 12ª posição, Motorhead. 11ª posição, outra banda que eu adoro. E outra banda britânica, Judas Priest. Também, para mim, considerado uma das melhores bandas do Heavy Metal tradicional. E aí, eu vou indicar para vocês esse álbum aqui, que é o Metalworks, que é uma coletânea do Judas. Faz um bom apanhado da carreira do Judas. Então, 11ª posição, Judas Priest. Na 10ª posição, a gente tem os alemães do Hard Rock, Scorpions. Outra banda veterana. E aí, eu vou indicar para vocês o Love at First Thing. 9ª posição, outra banda que eu gosto muito, banda das antigas. Banda californiana, Van Halen. Ou Van Halen, como preferirem. E aí, eu vou indicar para vocês esse álbum aqui, álbum que eu gosto muito, que é o Live, Right Here, Right Now. 8ª posição, a gente teve o Queen. Outra banda britânica, banda clássica, rock clássico. Então, 8ª posição, Queen. Na 7ª posição, outra banda das antigas. Falei que tinha muita coisa, muita velharia, né? Muita banda antiga. Isso também, acho que tem tudo a ver com o canal. E aí, acho que tem muito a ver também com o gosto dos inscritos do canal. Então, vamos lá. 7ª posição, Led Zeppelin. E aí, eu vou indicar para vocês. Pode não ser o melhor álbum, mas que tem uma das minhas músicas preferidas, que é a Rock'n'Roll. Então, 7ª posição, Led Zeppelin. 6ª posição, banda australiana, ACDC. 6ª posição, ACDC. E aí, eu vou indicar para vocês esse álbum aqui, que é o ACDC Live in Donington. Ele faz um bom apanhado aí da carreira do ACDC. Poderia indicar o I Wait To Hell, o Back In Black. Mas eu vou indicar esse ao vivão aqui. Ele faz um bom apanhado aí do som do ACDC. Então, 6ª posição, ACDC. 5ª posição, outra banda lá da Inglaterra, Black Sabbath. E aí, eu poderia indicar qualquer um dos primeiros álbuns do Black Sabbath. Mas eu vou indicar para você o Paranoid, segundo álbum do Black Sabbath. Então, 5ª posição dos inscritos do Rods Online, Black Sabbath. Na 4ª posição dos inscritos do Rods Online, a minha banda preferida, o Kiss. E aí, eu vou indicar o Alive 3 para sair um pouco da mesmice. Esse álbum aqui que faz um bom apanhado até a época do Revenge. Que foi a época, para mim, a época que eu virei um fã hardcore do Kiss. Então, 4ª posição, Kiss. E agora, vem as posições mais polêmicas. Então, 3ª posição dos inscritos do Rods Online, Iron Maiden. E aí, eu vou indicar essa caixinha aqui, que é Best of the Beast. Que faz um apanhado da carreira do Iron, até a época do vocalista Blaise Bailey. O Iron que lançou já vários álbuns depois disso. Mas, eu vou indicar isso aqui porque eu acho que é uma boa coletânea. Então, 3ª posição dos inscritos do Rods Online, Iron Maiden. E aí, já sabe quem são os dois primeiros? Está adivinhando aí? Vamos lá, 2ª posição, Guns N' Roses. 2ª posição das bandas mais votadas dos inscritos do Rods Online, Guns N' Roses. E, óbvio, que eu não poderia deixar de indicar o Uptight for Destruction. Algum dia estreia da banda californiana e o meu preferido. Então, 2ª posição, Guns N' Roses. E na 1ª posição, para mim nem foi muita surpresa. Metallica. Banda também oriunda da Califórnia. formada lá no início dos anos 80. E aí, eu vou indicar para vocês, também para sair um pouco da mesmice, o Black Album. Foi um álbum divisor de águas na carreira do Metallica. Esse álbum aqui fez o Metallica dominar o mundo, literalmente. Não apenas ali no nicho do Heavy Metal, mas ampliou a base de fãs do Metallica. Então, 1ª posição dos inscritos do Rods Online, Metallica. Galera, gostaria de agradecer a todos que participaram dessa brincadeira aí, dessa votação. As bandas que saíram, mais ou menos, eu já imaginava que poderiam figurar nessa lista. A gente teve voto em tudo que é banda, cara. Tudo que é banda que você pode imaginar. Teve muito voto para o Nirvana, para o Pink Floyd, para o Rush, para o Skid Row, para o Poison, que eu imaginei que nem seria votado, o Poison teve votação também. Apareceram várias bandas, cara. Halloween, Cinderela, Tesla, Tolkien, várias bandas. Faith No More, Red Hot Chili Peppers, Alice in Chains, Soundgarden. Apareceu muita banda, cara. Muita banda que... Banda nacional também, Legião Urbana, Barão Vermelho. Então, foi uma brincadeira divertida aí de se fazer. E gostaria de agradecer a todos aí, mais uma vez. E aí, saiu a sua banda aí? Nessa listinha aí das 20 e mais dos inscritos do Rodas Online? Bom, galera. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo. Até o próximo. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri